Olá, pessoal, tudo bem? Espero Deus que sim, né? Neste instante, eu quero fazer um cover da Lini Barros, mais uma vez, né? Louvar ao Senhor com o cântico Para Sempre Te Adorarei, num tom bem baixo, né? Agradeço muito o seu apoio no canal, por você ter se inscrito no canal e você que está pensando em escrever, não pense mais. Quem pensa não casa, quem pensa não escreve, não é mesmo? Aguardo sua inscrição, estou muito feliz, tenho quase 5 mil inscritos, olha que legal, não é? Muito bom mesmo, para uma caipira do interior, como eu, né? Aqui de Assis, interior de São Paulo, né? Então vamos louvar a Deus junto, para sempre Te Adorarei, mas num tom baixo, né? Graças a Deus, eu consegui louvar o Senhor, agora que ontem eu saí várias vezes e não consegui, abrindo a boca de sono, por causa do calor, mas graças a Deus, que Deus me deu uma chuvinha, eu não vi a chuva, né? E acabou refrescando a nossa noite e dando um bom sono para a gente, né? Graças a Deus por isso, e a gente fica sentindo sono, toda hora eu abro a boca de sono, porque eu estou com sono ainda, por causa do calor, né? Mas torvado e agradecido seja o Senhor, para todos sempre, através de nossas vidas. Amém? Amém?